A paz de Deus pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, eu gostaria de falar com vocês mais uma vez sobre o perdão. Eu estou tocando nesse assunto porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas em relação a perdoar e a não sentir mais dor. São coisas distintas. Uma coisa é o perdão, outra coisa são sentimentos relacionados ao ato que a pessoa fez a você e isso até hoje te magoa. Lembrando que somos seres humanos, somos carnais, somos visuais, vivemos a dor. Então tudo isso a gente tem que colocar na balança. Eu posso perdoar hoje e esquecer completamente o que a pessoa fez? Olha, pode ser que exista 1% da população que consegue fazer isso. Essa pessoa já está num nível elevado, num nível elevado praticamente de Jesus Cristo. A gente não é assim. Eu acho que a grande maioria, quando lembra, dói. Isso é natural, né? Nós somos humanos, isso é natural, dói. Alguém fez algo a você, dificilmente essa dor vai sair de um dia pra noite, somente se Deus tirar. Pode ser que Deus tire? Sim. Só que, na maioria das vezes, é um processo que você tem que passar. E a gente estava até comentando esses dias sobre o perdão, né? Porque tem o perdão que a pessoa resolve, ela escolhe, porque é uma escolha, é um mandamento. Além de ser uma escolha, é um mandamento de Deus, né? E a gente escolhe por ele, né? Por respeitar esse mandamento, pra cumprir o mandamento. Mas tem aquele perdão ineficiente. Quando a pessoa diz que perdoa, mas ela cobra. Ou ela diz que perdoa numa condição. Então, é aquele perdão condicional. Eu te perdoo se você voltar, eu te perdoo se você se redimir, eu te perdoo. Tem uma condição. Ou a pessoa, ela perdoa, mas ela fala, olha, você vai se prejudicar, porque você fez isso pra mim. Então, ela perdoa, mas ela lembra do ato e ela quer que o outro pague. Ou ela perdoa e fica apontando o dedo na acusação. Olha, mas você também fez isso. Olha, mas você fez isso aqui. Ela fica acusando, né? Então, ela perdoou, mas a acusação sempre vem. Ou muitas vezes ela perdoa e fica lembrando a todo momento, a toda hora. Ou acha que realmente a pessoa não merece ser perdoada, porque o ato que a pessoa fez é muito grave, machucou. Então, ela acha que ela pode até perdoar, mas que Deus não devia perdoá-lo. Ou perdoa, mas cobra a dívida, né? Fica igual aqueles cobradores de dívida. Olha, você tá me devendo isso, eu te perdoo, mas você fez isso. Então, ou seja, não tem paz, a ferida está aberta, não consegue perdoar e diz somente de boca que perdoa. Isso aí é muito ruim. Eu digo muito ruim, não é porque a gente não deva sentir a dor ou que a gente não vai sentir a dor. A gente vai sentir sim. Porém, quem sofre, somos nós. Aquele que não perdoou, aquele que fica com peso, né? Eu tenho que perdoar, sim, é o mandamento. Está escrito. Lá em Isaías 55, 7, diz assim, E lá em Mateus 6, 12, está escrito Então, ou seja, quando nós perdoamos, as nossas dívidas também serão perdoadas, porque Deus, ele é misericordioso. Só que muitas pessoas se esquecem que Deus, ele é misericordioso, sim, porém, ele é justiça. E o fato de eu perdoar não significa que o Senhor não cobrará a dívida de quem fez ou praticou o mal. Por quê? É aquilo que eu sempre digo, né? O que você planta, você vai colher. A sua plantação, ela é optativa. Eu posso optar. Eu vou plantar isso ou aquilo. Porém, a colheita, não. A colheita, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, o liberar, o perdão, me liberta. Me liberta. Porque eu falo que a pessoa que ela não tem essa consciência de que eu perdoando, eu estou me libertando, ela sofre. Por quê? Ela lembra e ela toma um veneno a conta gotas, que vai matando aos poucos. Vai te deixando triste, vai te deixando enclausurada no pensamento, porque você não para de pensar no que aconteceu, na situação, você vai se enfraquecendo, né? Lá, em Hebreus, no capítulo 8, 12, né? Capítulo 8, versículo 12, está escrito assim. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrareis mais. Ou seja, aqui o Senhor diz que ele será misericordioso e ele não vai mais lembrar dos pecados que foram cometidos. Então, tente você também não lembrar. Vai doer? Vai. Você se permite sentir a dor? Eu me permito, Senhor. Eu me permito sentir a dor hoje. Amanhã eu não quero mais sentir essa dor. E todos os dias você faz a mesma coisa. Vai ser automático? Tem como você desligar o botão para não sentir a dor? Não tem. Não tem. Porém, quando você escolhe todos os dias a não lembrar, você não lembrará. Vai passar um tempo que você não vai lembrar mais. E isso, para mim, foi muito bom. Porque eu sempre fui uma pessoa orgulhosa, já falei para vocês. E, ao mesmo tempo, rancorosa. Porque me doía. O que meu marido fez, para mim, era assim, inadmissível. Ser abandonada, deixada lá com o filho pequeno. Então, para mim, assim, por mais que eu tentasse perdoá-lo, porque eu queria ele de volta, eu queria a presença dele, eu queria a convivência dele ali conosco. Eu me sentia triste, porque como ele fez isso, como ele teve a capacidade de fazer isso, né? Mas, quando eu entendi que esse perdão, eu liberando para ele, me libertaria, eu consegui prosseguir, assim, sem aquele peso. Parece que, assim, foram deixados para trás mil toneladas, porque eu estava me arrastando. E eu decidi, escolhi, perdoar. Escolhi. Foi uma escolha. O perdão é uma escolha. Agora, eu não condicionei o perdão. Olha, eu só vou te perdoar se você voltar. Olha, eu só vou te perdoar se caso você se arrependa. Não, eu sabia que o arrependimento viria. Porque, vem, eu conheço muitas pessoas que saíram de casa, abandonaram suas famílias. E não conheço uma pessoa só, não. Então, várias pessoas saíram de casa, abandonaram a família e, hoje, tem um peso imenso nas costas. Por quê? No momento que saiu, tudo lindo e maravilhoso. Depois, a realidade vem e o preço vem. E, hoje, se arrependem amargamente e falam que não tem como voltar atrás. E eu sempre digo o quê? Há como voltar atrás, sim. A gente pode, lógico, ninguém tem amnésia e vai esquecer. Mas, a gente pode, sim, tentar voltar atrás na questão de não cometer novos erros. Não fazer novamente. E pedir perdão. E pedir perdão. Eu sempre falo, né? Peça perdão e libere o perdão. Porque, assim, você vai estar ali cumprindo o mandamento de Deus. Que Deus nos deixou. Perdoe e, assim, será perdoado. E vai se livrar daquele peso todo. Porque é um peso difícil de carregar. Quem passa por isso sabe. A dor é grande? É grande. Porque, geralmente, a pessoa que nos magoa é a pessoa que mais está perto. A pessoa que mais está junto. A pessoa que deveria, não poderia. Ela deveria nos defender, nos proteger. E é a pessoa que mais nos apunhala. Só que, esse perdão, eu libero porque é o mandamento de Deus. Eu faço por Deus. E por mim também. Eu não quero ficar sentindo isso. Agora, há momentos que vou sentir? Vai. Se permita sentir. E eu falo de que forma? Vai pra debaixo do chuveiro. Chore tudo que você tiver que chorar. Limpe suas lágrimas e saia. Quantas vezes eu coloquei o travesseiro na boca. E eu gritava de dor. Mas, quando eu gritava, eu chorava, aquela dor saía. E eu falava, Senhor, até que o Senhor me ajudou. Então, amanhã é um novo dia e eu recomeço. E assim foi indo. Até eu não sentir mais dor. Hoje, eu não sinto mais dor. Não sinto. Eu lembro, porque eu não tenho amnésia. Até hoje, Deus não me fez esquecer tudo. Mas eu não sinto dor. Eu sempre falo que quando a gente começa a rir das nossas desgraças, do que passamos, é que realmente Deus curou. Porque hoje eu dou risada de muita coisa que eu passei. Na época, eu achava que eu ia morrer. Mas hoje eu dou risada de muitas situações que eu falo, meu Deus, a gente comete cada erro. Porque a gente quer se espelhar no que o outro está fazendo. E aí, a gente comete mais erros ainda. Mas eu quero dizer a vocês que Deus, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, assim, ame o seu esposo. Ame a sua esposa. Porque o amor, ele não busca interesse. Ele não se irrita. Assim, está em 1 Coríntios. Ele não se irrita. Ele tudo sofre. Ele tudo crê. Ele tudo espera. Ele tudo suporta. Porém, se hoje você não está com o seu cônjuge, ame e perdoe. Por você. Para você não ter esse peso. Para você não ter essa mágoa no coração. Para você não ter essa angústia. Só, mas como eu vou perdoar uma pessoa que fez isso e isso? É horrível. É difícil mesmo. Mas o senhor fala, perdoa 7 vezes 7. Não fala? Então, perdoa. Faça isso. E coloque tudo isso no mar do esquecimento. Tenha um perdão eficiente e não um perdão ineficiente. E deixe a sua vingança, que não vai ser vingança. Vai ser plantação e colheita, no caso de quem fez, nas mãos do senhor. Quando a gente entrega a Deus as nossas causas, a gente confia que ele fará o melhor. Ele fará o melhor. E ele faz. No tempo certo, ele faz. É igual esse dia eu estava comentando. Se já meu esposo passou uma situação bem difícil, injustamente. E eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó, sabe? Eu falei, nossa senhor, coitado. Fiquei com dó. Mas o senhor falou, lembra do que ele fez? Ele está colhendo. Então, deixe que a colheita, ele vai ter colhendo. Não tem como fugir da colheita. E eu entendi. Mesmo com o meu coração doendo. Porque assim, eu não quero que nada de ruim aconteça com ele. Eu não quero que ele passe por situações difíceis. Porém, o senhor me lembrou. Que Deus é justiça. E Deus não esqueceu. Então, o senhor estava fazendo justiça por uma causa lá atrás. Mesmo que hoje eu não entenda. E eu sei que é um processo que ele tem que passar. E graças a Deus, né? Foi resolvido. Mas assim, no dia, ele ficou bem perturbado, bem chateado. E eu fiquei chateada também. Mas eu entendi que era um processo. E é um processo que é a colheita dele. Que foi semeada lá atrás. Não tem como fugir. A gente pode fugir de tudo. Mas da justiça de Deus. A palavra do senhor fala, né? Que o senhor é justiça. Ele é fogo consumidor. O senhor perdoa. Ele é misericordioso em perdoar, sim. Mas a ira de Deus e a justiça de Deus, ela é implacável. Então, faça o melhor que você tem que fazer. Por você. Por Deus. E o resto, deixe nas mãos do senhor que ele faz. Pode ter certeza. O senhor não te deixa enganada. E o senhor faz justiça a seu favor. Se você estiver certo. Se você estiver correto. Não se preocupe. Então, se você estiver passando por uma situação difícil. Na tua casa. Com os seus familiares. Com o seu esposo. Com a sua esposa. Ou até mesmo no seu trabalho. Entregue as suas causas ao senhor. Perdoa aqueles que te ofenderam. E busque a justiça de Deus. Porque o senhor é aquele que não mede esforços. Para fazer a justiça. Para te ajudar no que for preciso. Tá? Entenda que hoje você perdoando. Amanhã isso não vai se dissipar. Não vai ser algo que você vai falar. Eu não sinto mais. Mas você pode ter certeza que. Com o passar do tempo. Essa dor ameniza. Eu vejo muitas pessoas falando. Sol. Eu já estou separada há 5 anos. Há 4 anos. E a dor não ameniza. Mas de que forma você está lidando com a dor. Porque eu decidi. Foi uma decisão. Hoje eu não choro mais. A partir dessa data. Se eu for chorar. Eu vou chorar de alegria. Não mais de tristeza. Eu passava por uma avenida. Para ir trabalhar. E eu ia chorando até o meu trabalho. Chegava lá. Enxugava as lágrimas. Entrava para dentro. E eu falei. A partir de hoje. Eu não choro mais. A partir de hoje. Eu vou viver a minha vida. Em plenitude com Deus. E se for para chorar. Eu vou chorar de alegria. Porque eu sei que o senhor fará o melhor. Por mim. E assim foi feito. Eu lembro que eu voltei. Naquela avenida. Chorando de alegria. Quando o meu casamento foi restaurado. Que eu chorei de alegria. Eu falei. Senhor. Tu és fiel. Porque o senhor me ajudou. Quando eu decidi. Não chorar mais. Eu não conseguiria. Se o senhor não tivesse me ajudado. E o senhor nos ajuda. O senhor faz por nós. Aquilo que nós não conseguimos fazer. Então descansa no senhor. Tira esse fardo. Tira esse peso. Entregue a sua causa. Ao senhor. Que ele fará justiça para você. Ele é o melhor. Em fazer justiça. E ele não esquece de nada. Cada vírgula. Cada ponto. Cada I. Cada pontinha ali no I. Ele não vai se esquecer. E ele fará. O melhor por você. Amém? É esse recado que eu tinha que deixar para vocês. Deus abençoe a todos. Vocês tenham todos. Uma linda. Não. Um lindo e um ótimo fim de semana. Que a semana já está bem curtinha. Já está acabando. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.